Cinco anos... Claro que o Sr. Parpalé sempre foi boa pessoa e quer medir o seu lugar como qualquer outro. Mas isso foi antes que teremos a necessidade do médico. Só foi desagradável quando houve a gripe espanhola. Não vai dizer-lhe que o médico verdadeiro deixaria morrer tanta gente por causa de uma gripe espanhola. Um médico verdadeiro? Então a Sra. acha que o médico verdadeiro pode combater uma impediria mundial? Seria como um cantoneiro com uma turma por terra. Espero pela próxima. E veremos que o Dr. Knott sai melhor do quê? O Dr. Knott? Ora, ouça, Sr. Parque. Eu não vou discutir consigo o funcionamento do automóvel, porque não percebo nada disso. Mas comece a perceber o que é um doente. E posso garantir que numa região onde toda a população já está na cama, que esperamos com coragem até a economia mundial. Esperamos com coragem a qualquer impediria mundial. Dr. Parque Paulé, aconselho a... Sr. Parque Paulé, quero um conselho. Não levante aqui esses assuntos, não entrou-se. O espírito farma ou que não conhecerá-lo nas ruas de São Clarice. Outra pessoa lhe dirá que as suas teorias aqui estão completamente o topo a salão. Vamos parar com a discussão. A Sra. Herrém e o Dr. Parque Paulé podem ter concepções diferentes da vida e conservarem-se porquê. A Sra. tem um quarto para o Dr. Parque Paulé, não é verdade? Não tenho nada. Sabe a dificuldade que temos para instalar os doentes todos. Se um doente aparecesse, eu arranjaria lugar para ele. Tem esse motivo. E se eu lhe dissesse que o Dr. Parque Paulé não está em condições de seguir viagem esta tarde? Tchau.